Foram levados para Londrina, no Paraná, as quatro pessoas presas hoje no Oeste Paulista em uma operação da Polícia Federal que desarticulou uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em pelo menos três estados brasileiros, além de Bolívia, Colômbia e Espanha. Ao todo, foram cumpridos mais de 80 mandados judiciais entre prisão, apreensão de veículos e condução coercitiva nas cidades de Londrina e Araucária, no Paraná, Corumbá, em Mato Grosso do Sul, além de Presidente Prudente e Martinópolis, no Oeste Paulista. Armas e munições foram apreendidas. As investigações começaram em janeiro de 2015 e apontaram que a organização era responsável por trazer ao Brasil duas toneladas de cocaína por mês vindas da Bolívia. A droga era transportada em caminhões e carretas especialmente projetados com fundos falsos e documentação adulterada.